Salve pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Ferres, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar de um assunto que é pra que que serve o pobre. É isso mesmo, pra que que serve o pobre, né mano? Pra que que serve o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro que é destituída de dinheiro, de condição financeira. Pra que que serve as pessoas que não tem as coisas por enquanto, não é isso? Então nós vamos falar disso aí, beleza? Isso também é porque eu tô vendo lá com o canal do parceiro meu, do Regis, que ele fala Pra que que serve tal artista? Pra que que serve tal ou outro artista? E aí na verdade nós vamos fazer pra que que serve o povo brasileiro em sua maioria, né? E eu vou abordar logo pela questão das contas, mano. Então sejam bem-vindos aí ao canal, se você quiser se inscrever, se inscreve, seja bem-vindo, se quiser dar like também dá, eu sei que muita gente fica pedindo, a gente tem que ficar pedindo isso aí, mas eu não vou ficar pedindo pra vocês, se vocês se sentirem à vontade, se inscreve, se dá like aí, se vocês também não se sentirem, não tem problema nenhum, usufrui do conteúdo aí, beleza? Então é o seguinte, rapa, eu fui retirar a segunda via do IPTU, porque não chegou na minha residência o IPTU, e lá eu tive uma demonstração do que é o descaso desse país com relação às pessoas pobres, né, mano? Em seguida, a gente foi cancelar uma conta de água, eu e minha esposa, e aí a gente viu outra questão na Sabesp, certo? Que a Sabesp é uma empresa que eu vou te falar pra você, mano. Ela cria protocolo atrás de protocolo, quem tá nessa situação sabe o que eu tô falando, pra dificultar a sua vida, você não consegue se livrar de uma conta de água, nem querendo cortar, nem arrancando o relógio, você não se livra das taxas, tá ligado? E quando você se livra das taxas, os caras metem taxa de esgoto, você fica pagando, até poder quitar qualquer 10 reais que você deve lá e exterminar de vez a água. É impressionante como os caras da Sabesp criaram um jeito de trabalhar, onde sempre quem é o cara que usufrui do serviço dele tá errado. Eles nunca tão errados. E você vai nesses órgãos, que nem a Enel também, né, agora falando da questão da energia, que foi privatizada, e a gente lutou muito pra não ser privatizado, e aí a gente vai remontar agora a essa questão da Sabesp, que tá acontecendo agora também, né, pros caras querem privatizar a Sabesp. A gente brigou muito pra não privatizar a questão da luz, por quê? Porque a gente sabia do que ia dar. Então você vai hoje na Enel, as filas são intermináveis, pessoas que estão recebendo contas de 1.500 reais morando na favela, e aí você pensa comigo, mano, como que a pessoa tem que se explicar, se humilhar perante um caixa da Enel, e falar, meu, eu tenho quatro pessoas dentro de casa, a gente mal tá tomando banho, mal tá abrindo geladeira, tem uma geladeira, uma televisão, você tem que explicar o que você tem dentro da sua casa. É, mas quantos pontos de luz? São quatro pontos de luz só, senhor. Tá vindo 1.200 reais, é um absurdo, tem algo errado. Aí a Enel ainda joga a Cubaé, deve ter alguma coligação lá, clandestina, no seu poste, deve ter algum escape de energia, então você tem que avaliar direito. Enquanto isso, as contas ficam vindo. A gente na comunidade aqui, a gente sempre debate as coisas e fala, mano, não tem que pagar a primeira. Se você pagar a primeira que vem errada, todas vão vir erradas. Só que eles criaram outro protocolo, se você não pagar, eles também não resolvem. Então assim, você tem que arrumar não sei da onde ganhando mil reais por mês. Tem gente que ganha dois mil na quebrada, no máximo, tá ligado? Tem muita gente que tá ganhando mil reais, tem gente que tá muito desempregado. Mas vamos pôr aí que você ganha 1.200, 1.500 reais. E você vai tirar da onde 1.200 pra pagar? De luz, mano. Pelo erro dos caras, pra depois eles entenderem que eles estão errados. Certo? A questão da água é a mesma coisa, mano. Um absurdo. Você tem que chegar lá e ficar explicando assim, ô, eu cortei esse relógio, esse relógio era da casa do fundo, era uma casa que morava um parente meu, mas não mora mais. Não termina as filas, porque as pessoas têm que explicar a vida toda. E aí o cara mete um protocolo na sua cara e fala, ó, preenche isso aqui, você tem que aguardar. A vistoria do técnico ir lá. E aí você paga mais um mês esperando o técnico ir lá, se você tiver sorte. Porque também tem outra coisa, cada vez que esses arrombados vão na sua casa, tá ligado? E não te acham, eles geram um protocolo e aí você tem que ir lá recadastrar de novo, mano. Então assim, a gente sabe que tem as mamatinhas pro cara ir lá ligar pra você, aí o cara faz o mau uso do serviço dele, ele faz o serviço errado pra você ter que pagar pra ele trabalhar certo, mano. Então tá tudo corrompido, mano. Tá ligado? Porque essas empresas terceirizadas também mandam os caras pra lá que os caras ganham mal, que os caras são terceirizados, os direitos é tudo roubado, certo? Hora extra não é computada, e aí é banco de horas. Aí o cara faz, pede acerto pra você pra poder ligar o barato, que é o trampo dele. Então ele faz questão de você não estar na casa pra dificultar, tá ligado? Ele fala, ó, como o morador não tá, se você autorizar que a gente liga pra ele, mas aí tem que ter uma caixinha. Então tudo virou uma porra de um suborno desgraçado, você tem que pagar pra tudo, certo? E ainda essas empresas que vem explorando. A Enel, depois que foi terceirizado, o barato piorou, certo? Todo mundo que mexe com energia sabe que as contas estão absurdas, mano. Tem cara que tá pagando dentro da quebrada mais do que a empresa, mano. Mais do que a empresa. E o cara não consegue provar que ele tá certo. E a Sabesp é a mesma questão. A Sabesp você não consegue. Você pede uma religação de água, você paga pra desligar, paga pra religar. Tem taxa de tudo que é jeito, tá ligado? Então assim, é um absurdo o cara morar do lado de um córrego, o córrego encher, invadir a casa do cara, e no final o cara tem que pagar a taxa de esgoto, mano. Que porra é essa que vocês estão fazendo, velho? Tá ligado? Tudo isso a gente discute, né, mano? Em política pública, a gente fala pra votar nos caras certos. E aí a gente vai pra questão do Tarcísio. O homem só fala de privatizar. O homem meteu um martelo lá voando, falando, vocês estão com saudade, né? Mas nós estamos voltando. Olha o que o cara faz, mano. Tá ligado? A periferia tá fudida de buraco, velho. Onde você passa, tá ligado? Você tem que desviar com o carro, você quase bate em muro. Quem anda em busão, mano, tá todo quebrado, mano. Tanto que o busão vai a milhão passando nos buracos. Tá ligado? Não tem uma rua na quebrada. Você passa ali, ó. Vou falar da Zona Sul aqui, né? Pé do Capão. Você passa no São Bento. Parque Independência. Rondon. O Valo Velho inteiro. É só buraco, mano. Ah, mas é porque agora tem as chuvas ferradas. Não, antes da chuva. O Baratoso já tava louco. Tem lugar que é cratera, rapa. É cratera. Você não consegue ter dignidade pra passar. Tem gente sendo atropelada porque não consegue andar em calçada. As calçadas tudo podrem. Os próprios moradores, muitas vezes também, tá ligado? Pega a calçada, expande o comércio, tá ligado? Que contribui também pro alagamento. É, mas agora vamos falar de alagamento. Eu sei que a primeira comentária que vai ter aí é, mas o pessoal joga lixo no córrego. Realmente. Não era nem pra ter córrego, porra. Não era nem pra ter córrego aberto. Entendeu? Imagina jogar lixo já tá errado, mas não era pra ter córrego aberto. Você acha que quem mora em bairros Vila Mariana e tá ainda vivendo com o córrego aberto? Ah, mas tá imundando lá também. Tá. Mas o pessoal não tá aprendendo como tá aqui não, eu acho errado. Fechamento de rua aqui no Capão com móveis que foram deteriorados. Móveis podres. De barro, de bosta, de lodo, de lama. Os moradores jogaram tudo no meio da rua. Tá ligado? Embarreirou o bagulho porque não aguenta mais, mano. No meio do Capão. O bagulho tá sinistro. Tá chovendo, tá alagando, tá acabando com o comércio. Tá acabando com residência. Tá ligado? As pessoas estão perdendo o pouco que tem. Móveis parcelados de 20, 30 vezes, mano. O cara vai na Casa Bahia parcelando o móvel a uma estante 48 vezes. O cara tá pagando a sexta parcela. A chuva já acabou com o móvel. Então, estão de brincadeira, mano. Tá ligado? Totalmente abandonada a quebrada. A quebrada tá abandonada, mano. Abandonada. Essa é a verdade. Tá ligado? Não dá pra mentir. Falar, não, mas é porque passou de uma gestão pro outro. Esses arrombados já tem 12 anos que estão na gestão de novo. Tanto o prefeito como o governador já tá de volta na gestão aí, ó. Sempre foi de vocês. Cadê a continuidade dos trabalhos? Você vai ver um depoimento da subprefeitura? Ridículo. Não sabe nem o que tá falando. Não, a gente tá esperando as coligações pra fazer o emancipamento das obras, não sei o quê. Tudo mentira, mano. Tudo balela. E sempre defendendo o nome do Tarcísio. Sempre defendendo o nome do nosso prefeito, né? Que é o cara que tá lá, né? O povo de São Paulo também. Eu vou te falar, velho. Cês pedem, né, mano? Cês pedem, mano. A gente lutando pra pôr um cara da hora, pra poder pôr um governador da hora, um prefeito da hora. Aí os caras vão lá e metem esses arrombados aí, tá ligado? Que de quebrada, a quebrada é só desacerto, mano. E os caras vai privatizar essa veste, mano. Veja só, os caras têm muita conta pra pagar, a época de eleição passou aí, os caras tá devendo, certo? Eles vão fazer mesmo os pedágio por quilômetro, que é pras pessoas pagarem o triplo, o quádruplo do pedágio. Não vai ser mais o pedágio inteiro. Você vai pagar o tanto que você andou. Então você precisou andar na via toda do pedágio, você vai pagar quanto? Entendeu? É só desacerto pro povo. Então a resposta do vídeo é o povo brasileiro serve pra quê? Bucha de canhão. É nós que pagamos as contas. Mora nos lugares que não tem os direitos, porque os direitos não estão lá. Você tem direito a o quê? A ser enquadrado quando você estiver andando na rua, a ser roubado em ponto de ônibus, que é outro barato também que tá na moral, tá ligado? Ah, porque sua segurança não resolve. Vamos pegar essa rapaziada aí, mano, vamos meter no primeiro emprego. Cadê o prefeito, o governador falando de primeiro emprego? Tem toda uma geração que vai ser destruída, tanto roubando como sendo roubada, tanto sendo presa como sendo assassinada, essa geração nova aí tá toda destruída, e não se fala nada. Porra, você não pode ir quatro, cinco, seis horas da manhã num ponto que você vai ser assaltado. Os caras vão roubar seu celular, vão passar de moto, vão tumultuar a quebrada, certo? Você não vai achar que é cara de outra quebrada que tá vindo roubar na sua, quem mora na quebrada sabe do que eu tô falando, Você vai achar como? Seu bagulho, entendeu? Então, mano, ainda mais senhora, as senhoras que estão correndo os riscos nos pontos de ônibus, certo? Muita coisa urgente pra falar, muita coisa urgente pra resolver nas quebradas que tá abandonada e o governo não tá nem aí, mano. Sabe por quê? Porque o nosso sistema também tá em outro. O povo tá de olho em BBB, tá de olho em futebol, tá brigando por causa de time e é tudo do jeito que o sistema quer. Então, é pra isso que o povo brasileiro serve, pra brigar pela causa dos outros. O fornecedor do boné do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Flamengo, é o mesmo. O dinheiro vai no bolso dos mesmos caras e nós se matando por causa de diferença de cor de camiseta. Enquanto isso, vamos perdendo do outro lado aqui a dignidade e o pouco que tem. Essa é a verdade. Primeza? Eu ia falar dos de BBB aqui e não tem nem clima pra falar de BBB. Vou deixar pro Thiago falar no canal dele. Tá bom? É nóis. Um abraço.